Nem vou colocar um filtro, o sol está ajudando, minha cara está ajudando hoje, ela acordou de bom humor E aí é bom que vocês veem tipo, como eu sou, eu sou assim tá galera, com o filtro eu mudo um pouquinho Eu sou assim, quando vocês me veem pessoalmente, aí vocês não vão se assustar O maior medo é, as pessoas chegariam pessoalmente e falarem assim, nossa, isso é um pouco diferente do Instagram E você é meu oxigênio, me assina meu destino, a metade do caminho, que falta pra eu caminhar E você é meu... E você é meu oxigênio, me assina meu destino, a metade do caminho, que falta pra eu caminhar